Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias e hoje vamos continuar nossa série de Breath of Fire 4. Agora que precisamos chegar ao outro lado do continente para conseguir nos encontrarmos com a outra metade do Yorai Dragon, o Folu. Contudo, caras, nesse momento em que você consegue o Sand Flyer, abrem algumas opções aí para você fazer depois que você volta lá da região de Shek, que é encontrar os dragões e fazer algumas coisas relacionadas a mestres. Contudo, caras, nesse episódio eu queria fazer com vocês uma coisa bem objetiva e bem direcionada. Nesse episódio vamos atrás de três dragões, o dragão do deserto, o dragão da lama e o dragão das planícies, o dragão da grama. Então, vambora, vamos começar aqui pelo primeiro, que é o Sahi Wong, que é o dragão do deserto, Sahi Wong. Então, let's go, bora, não esqueçam aí, caras, de sempre deixarem um gostei logo nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um bom RPG, beleza? Então, let's go, vamos pegar aqui o nosso Sand Flyer. Aprendi um jeito mais fácil de conseguir pegar esse dragão da outra vez, eu fazia de um jeito bem diferente. Então, vamos pegar aqui a região de Sheik. Não sei se eu vou conseguir fazer de primeira vez, cara, não sou dos melhores aqui nessa questão de Sand Flyer. Contudo, caras, vamos fazer aí... Let's go, bora. E let's go. Então, é o seguinte, caras. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos sair daqui, de Sheik, em direção a Sheik. E vocês vão observar que tem um ponto aqui bem interessante, olha lá. Só que tem que fazer de um jeito certo. Aqui, lá, foi. Não consegui fazer direito, mas dá para fazer de um jeito bem tranquilo aqui. Eu que sou burro. Vamos lá pegar uma distância. E agora vai. Agora vai. Esse lado aqui é bem mais fácil do que o lado que eu fazia antigamente, tá? Olha lá, foi. Pegou. Bem mais fácil de fazer, caras. Certo, vamos entrar aqui. E aqui, caras, nós vamos encontrar o cobiçado dragão do deserto, né? Sahi Wong. Olha ele aqui. Beleza, esse aqui não é tão difícil de pegar. Vambora. Eu sou Sahi Wong. Eu vigio sobre este mundo e todas as coisas dentro dele. Nem mesmo um simples grão de areia do meu deserto. Move-se em meu conhecimento. Diga-me, jovem dragão Iorai. Tu necessitas de minha força? Por favor, ajude-me. Muito bem. Vamos então testemunharmos o destino do mundo juntos. Então, pra que o Ryu tá fazendo isso? É como a gente escutou a história. O Folu, ele tem anos e anos de experiência à frente do Ryu. Então, ele acaba sendo muito mais poderoso que o Ryu, que acabou de vir pra Terra, né? Aqui pro mundo de Breath of Fire 4. Já o Folu já está há muito mais tempo. Inclusive, ele já consegue até controlar a versão dele do Kaiser Dragon. Pra vocês verem como mais poderoso ele é do Ryu. Se o Ryu for dessa maneira pra o Folu, ele vai acabar sendo absorvido pelo Deus Imperador. Beleza? Então, vamos lá. E agora o Ryu está em busca dos outros dragões. Pra que ele fique... Que absorvendo o poder deles, ele se torne tão poderoso quanto o Folu. Pra ele ter alguma chance. Agora poderá aproveitar da força do dragão da areia. Você aprendeu? Devastação. Aqui. Outro aguarda a tua vinda. Ao sul das areias movediças. O dragão da lama. Se tu procuras pelo dragão, procuras ele lá. Tá, o dragão da lama é o mais fácil. Mud Dragon. Mas a gente agora vai pro dragão das planícies. É bem tranquilo. Eu não acho isso aqui tão difícil, cara. Mas eu acho até bem fácil de fazer. Vamos voltar aqui pra Shide. Certo? E nós vamos descer aqui pra região de Gold Plains. Que aí vocês lembram muito bem que região é essa, né? Então a gente vai vir pra cá. Isto. E bem aqui em Golden Plains. A planície dourada. Certo, pessoal. Chegando aqui em Plains. Vamos aqui na casa de Tarn. E vamos dar uma conversadinha com ela, né? Porque vocês lembram que ela é uma sacerdotisa do dragão. Então vamos falar com ela aqui. O quê? Você quer encontrar com o dragão da grama? Sim, é verdade que vive aqui. Mas não em qualquer lugar. Se quer encontrá-lo, procure por um pássaro brilhante e siga ele. Certo, meus amigos. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos voltar aqui pra Plains. Vamos entrar. Vamos adentrar aqui em Plains. E vamos pegar o próximo dragão. O Shi Ryong. Vambora. Seguindo pra leste de novo. Vamos andando. Esses dois dragões são os que dão um pouquinho mais de trabalho. Mud Dragon é bem fácil. O dragão da água é um pouco mais complicadinho porque é numa ilha bem secreta, né? Não sei nem como é que descobriram. Depois tem o outro dragão lá que também não é tão difícil assim de encontrar, mas a gente vai dar um jeito. Vambora. Temos uma batalha e a gente já vai aproveitar pra fazer uma coisa. Essas habilidades de dragão, na verdade, não tem nada demais, tá? Vamos começar a usar daqui Tempestade, tá? Que é o do dragão... O primeiro dragão a gente pegou. Vambora. Chi Chi Ryong. Esse aqui é o Pung Ryong. O dragão do vento. Vamos ter a oportunidade aqui de ver os dragons. Os dragons em ação. Na verdade, os dragões, eles têm uma... Matheus de Souza acabou de se inscrever. Seja bem-vindo aí, cara. Então, na verdade, os dragões, eles têm essa forma deles que é a forma final deles, né? Olha aí, ó. É, não dá pra ter uma noção de poder, mas pelo menos a... Eu acho que esses dragões, eles não são tão fortes, tá? São dragões até que bem fracos. O ataque deles não é muito alto. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Não fiquem bravinhos aí. Mas eu nunca achei esses dragões aí tão interessantes e tão poderosos pra ficar usando toda hora. Eu acredito que pelo menos dá pra ficar... dá pra cortar essa animação toda que acontece. Vamos seguindo aqui. Se eu pegar outra batalha, eu quero usar já o dragão do deserto também. Então, caras, vamos pra cá, ó. Chegando nessa pedra, ó. Bem tranquilo. Essa pedra aqui é fundamental, né? Eu acho que essa pedra fica bem no centro do local. Certo. Agora nós vamos usar o... Sahyong. Defende. Defende. Não dá contra-ataque não, meu filho. Isso. Devastação. O que é isso? É o que é isso. O que é isso? O que é isso? Beleza, segundo dragão Era o que tinha pra época, né, cara? Mas vamos lá Agora a gente vai atrás do Grass Dragon Pra ficar, pegar esse Grass Dragon Espera aqui um quê? Um tantinho Vai vir um passarinho brilhante Vou esperar um pouquinho aqui Até que ele apareça, tá ok? Vai aparecer um passarinho brilhante Da onde ele vai vir, eu não sei Mas ele tem que aparecer Aparece aí, meu filho, vamos Onde está esse querido, hein? Vamos Cadê o querido? Olha lá quem tá vindo Cara, deve ficar um bom tempinho aqui parado, hein? Tá ali ele, ó Tá ali ele Segue o bichando Segue o bichinho Olha lá, ó Segue ele Segue ele que vai nos levar pro lugar certo Isso Pode não, bichinho Tem que seguir pra quê agora, caras? Mais batalhas Acho que esse aqui é o dragãozinho Um pouco mais demorado de todos Olha lá, ó Continua seguindo ele Vambora Continua seguindo o bichinho Aí, ó Agora ele vai ficar lá É tipo o esquema lá das estrelas Lá do Do Brush of Fire 3, né? Mas vai seguindo Que uma hora tu vai encontrar o dragão Vambora Chihiong Ou se eu não me engano O Chihiong é uma magia de cura Ele lança uma magia de cura Bem interessante Quase não uso, cara Dificilmente eu uso essas magias de dragão Até porque eles só podem usar uma vez A cada vez que... Opa Descontrolou, meu filho? Continua seguindo ele Uma hora ele vai parar Aí você... Vai dar bom Ó lá Quem aparece? O Grass Dragon Inclusive esse aqui aparece na animação principal do jogo, né? Tá aí, ó Grass Dragon Eu sou Chi Chihiong Chohiong Desde as planícias sem fins Eu vigio sobre este mundo Eu conheço o ritmo das estações O ritmo da terra E eu posso contar-te cada gota de chuva Uma vez que cai Diga-me, jovem dragão E orai Tu necessitas de minha força? Por favor, ajude-me Muito bem Vamos então Testemunharmos o destino do mundo juntos Aí está o Grass Dragon Certo Agora poderá aproveitar da força do dragão da grama Você aprendeu Brisa fresca Outro aguardo a tua vinda Longe daqui ao norte Um lugar que não conhece o toque da água ou chuva Se tu procuras pelo dragão Procuras por ele lá Certo Vamos embora daqui Mais um dragão adquirido Agora nós vamos para o terceiro Que é o Mud Dragon Certo Vamos aqui, ó Já tem quatro Aqui Aqui já tem aqui Não, não vou vir aqui Vou vir pra cá, ó Certo Aqui Bem aqui Certo Vamos aqui Bem tranquilo Mud Dragon Mud Dragon, acho que é um dos mais fáceis Que é aqui É onde a gente encontrou o Mud Dragon Junto com aquela sapo, né Esse lugar se torna útil de alguma forma, né Aí ele, ó Estranho Eu sou Ni Hyong Do fundo do mar de lama Despertei sobre este mundo Ouço a terra falando em seus sonhos E oriento os limites da terra Diga-me, jovem dragão Iorai Tu necessita de minha força? Por favor, ajude-me Muito bem, então Testemunhar o destino do mundo juntos Vambora Mais um dragão Dragão da lama, né O Mud Dragon Três dragões Eu não sei se a Bess já se torna Mestre da gente Você agora é capaz de aproveitar Do poder do dragão da lama Aprendeu? Fluxo de lama Outro aguarda a tua vinda Na terra chamada Sheik Rodeada por árvores Se tu procuras o dragão Procurais lá Certo Vambora Beleza, pessoal Agora tem três dragões Que a gente não vai conseguir pegar Nesse momento, né Mas que a gente vai conseguir pegar Em uma certa hora Vamos vir pra cá, ó Certo Aqui é Monte Giga Aqui é Monte Giga E aqui é o quê? O que é aqui? Aqui é o acampamento, né Isso Onde fica estacionada A nossa Sand Flyer Tá bom Eles não queriam deixar A Sand Flyer sozinha Mas aqui ela fica, né Sem problemas Eu queria testar aqui com vocês O poder do nosso dragon Vambora Vamos tentar Não vou entrar em nenhum local Só quero Algum ponto pra fazer batalhas Quero testar Nossos outros dois dragões novos E pra você conseguir Utilizá-los novamente Você vai ter que dormir, tá? Roshinol Beleza Vambora Pegar alguma batalha aqui Vamos ver aqui Oh Bom pra testar, hein Recupere e restaura o grupo Vamos abrir água mais terra Fluxo de lama Defende Defende Os caras são meio perigosos Porque eles usam o Howling, hein Quem sabe isso aí seja mais legal, né Aquele ali do dragão do deserto Eu não gostei muito, não É ele que faz o... É ele que fez a... O maremoto de lama É muito pouquinho que tira, caras Ligassei até absurdo Esses dragões, eles vão... Nossa, aquele Bilbo ali dentro do coisa do mapa é... Nossa, Howling, cara Jura? Certo, vamos começar então com a matança Ataca Ataca E se der, usa a Brisa Fresca Isso, tirou um daninho aí Então já foi Morreu tudo Vai ter outra oportunidade pra gente ver Chegou a oportunidade ainda com os inimigos Meio... Meio porcaria, né Mas vamos lá Vamos usar aqui, ó Brisa Fresca Eu botei agora nela Nossa É o Isis, tá Tem que tirar logo esse... Esse mestre, hein Agora é o dragão Da grama Inclusive O Cho Ryong É esse aí que aparece na... Na animação, né Ele usa magia de cura Pode ser que é um dos dragões mais úteis que tem Depende essa cura de quanto é que é, né É uma cura boa, hein É uma cura bem boa É um contra-ataquezinha Vamos Então, caras Era isso que eu queria fazer com vocês hoje Caramba O bicho já vai com... Vai com um death já, né Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje Nesse episódio Tem algumas coisas que a gente vai fazer ainda Com a aquisição Do Sand Flyer E a abertura do mundo todo, né E com o... O Troca também Que a gente ganhou O Shift No último episódio Isso vai abrir algumas portas pra nós Então, caras Nós vamos terminar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Um episódio um pouco diferente Um pouco mais curto Contudo, com umas informações bem relevantes Pra quem tá procurando Pelos dragões Ainda faltam mais três Que nós vamos encontrar No decorrer de toda a história E eu vou trazendo pra vocês aqui em vídeo tudo Beleza? Então, caras Esperem pelo próximo vídeo Vou ficando por aqui Valeu E até o próximo episódio de Breath of Fire 4 Falou!